Olá, começa agora mais um boletim de notícias com as principais informações do comércio e da economia regional. Depois de cinco meses de muitas negociações, foi assinada a nova Convenção Coletiva de Trabalho para os funcionários do comércio de Itaubaté e mais oito municípios. O índice de reajuste salarial foi de 4,64%. A repórter Juliana Almeida tem mais informações. Alexandre, esse reajuste deve ser retroativo a 1º de setembro, data base da categoria. A diferença poderá ser paga em três vezes, em fevereiro, março e abril. A nova Convenção tem validade até 31 de agosto e foi assinada pelo Sincovate e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio. Além do índice de 4,64%, o documento que determina os direitos e deveres dos empregados e empregadores do comércio também apresentam algumas novidades, como a jornada de trabalho 12 por 36, contrato intermitente e a semana espanhola. As empresas que praticam a cláusula de adesão, como Repis, Banco de Horas e trabalham nos feriados, por exemplo, precisam renovar a autorização. Juliana Almeida para o boledim de notícias do Sincovate. Um levantamento da Agência de Desenvolvimento Paulista mostrou que o Vale do Paraíba é a quinta região do estado de São Paulo que mais investe em inovação. Quem vai explicar melhor essa notícia é a repórter Maite Andrini. Alexandre, em quatro anos, as pequenas e médias empresas do Vale já somam 7,7 milhões de reais injetados na economia local para a criação ou modernização de processos, produtos e serviços que têm ganhado força na região. De acordo com o levantamento da Desenvolve São Paulo, a maior parte das empresas financiadas, 90%, estão sediadas aqui em São José dos Campos, a cidade conhecida como o Clúster Aeroespacial Brasileiro, além de oferecer uma boa infraestrutura para startups e pequenas empresas de base tecnológica de diversas outras áreas de conhecimento. O programa Desenvolve São Paulo financia pequenas e médias empresas nos setores de indústria, comércio e serviço com faturamento anual de 360 mil a 300 milhões de reais. Para mais informações, você pode conferir o site desenvolvesp.com.br. Martê Andrini para o Boletim de Notícias do 5 Watt. As lojas do Shopping Via Vale de Taubaté estão com 50 vagas de empregos abertas. Mais detalhes e como se candidatar no site viavalegardenshopping.com.br. Esse Boletim de Notícias termina aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!